Olá, pessoal! A Ótica Silva, nesse mês de abril, está com uma promoção. Lentes em dobro. Olha que bacana! Você sempre sonhou em fazer dois óculos? Seja ele multifocal ou monofocal? Agora, nesse mês de abril, o mês todinho, você pode vir aqui e fazer a sua compra. Lentes em dobro. Aí eu vou explicar. Tá? Lentes multifocais, lentes monofocais. Gente, monofocal é aquela lente que você usa uma lente só pra longe ou só pra perto. Exemplo, você usa 0, 25, 1 grau, 2 graus, 3 graus pra longe. Isso é monofocal. Ah, não, mas eu uso um óculos só pra perto. Eu uso 3 graus, 1 grau e meio, 4. Também é monofocal. Então, entra na promoção. Na compra de uma lente, você leva o segundo par. Ok? Multifocal. É aquele caso que é longe, meia distância e perto. Então, tem a promoção. E olha que bacana! Você também, às vezes, deseja, né? Vai fazer um óculos com lente incolor? Mas agora você pode fazer um incolor e também um de sol. Dá pra ir pra praia, curtir uma piscina, fim de semana, vem pra cá. E olha, pessoal, temos aqui também semijóias com um ano de garantia. E estão lindas, maravilhosas. Conjuntos pra você presentear. As mulheres, os homens, corrente, dielo. As crianças também, né? Brinquinhos delicados, muito focos. E o que tá na moda agora é a tendência, aqueles pierces de orelha. Aqui você vai encontrar. E a nossa coleção de relógio. Dourado, preto, na cor rosê, lindos. Tanto masculino como feminino. E venha conferir marcas muito conceituadas no mercado. Como Oriente, Mormay, Linse, Condor. Vem aqui, faça uma visita e escolha o que é melhor pra você. Também temos alianças de compromisso. Se você tá aí firmando o namorinho, quer presentear a pessoa, agradar, vem aqui pra Ótica Silva, que os modelos estão lindos. Vem aqui escolher. Vem pra Ótica Silva, nós vamos te ajudar. E aqui você também vai encontrar carteiras lindas, tanto masculina como feminina, tá? Modelos lindos. Agora, se você quer dar um presente e não sabe o que presentear, tá aqui, ó. Opção muito bacana. Compre aqui um vale-presente. Entregue pra pessoa, ela vai vir aqui escolher aquilo que é do gosto dela. Então a Ótica Silva tem todas essas coisas bem bacanas pra você. Ah, e eu vou te passar o endereço, porque eu faço questão. Vem aqui pra Ótica Silva, na Avenida Marechal Deodoro, 210. E o nosso WhatsApp é 1899683-3880. E essa promoção é válida tanto para a nossa loja de Assis, como na cidade de Tarumã. E quero que vocês nos acompanhem nas nossas redes sociais, ó. Ótica Silva oficial. Tá aí um beijão e um abraço pra vocês e venham pra Ótica Silva.